Pode tudo se perder, posso até enlouquecer Coração, explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensadez, é adeus Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Fraga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado